Morreu na manhã dessa sexta-feira o motorista do caminhão envolvido no acidente que aconteceu na BR-381, olha só, no distrito de Baguari, zona rural, de Governador Valadares. Esse acidente foi no último domingo, vocês estão lembrados que a gente contou dele aqui, né? O Eliton Pereira Duarte, de 51 anos, ele ficou internado em estado grave no hospital municipal da cidade, aqui por cinco dias, né? A gente até contava que, pela imagem do acidente, tratava-se até de um milagre ter sobreviventes, né? Ele é a quinta vítima fatal do acidente entre um caminhão e um carro de passeio que deixou outras quatro pessoas mortas na hora. Os quatro ocupantes do carro de passeio morreram no local na hora. As imagens são de catástrofe, né? Assim, é uma coisa agressiva, agressiva da gente ver, porque a gente que anda, que está o tempo todo indo a Belo Horizonte, a capital mineira, o Vale do Aço, né? Pila 381. A gente sabe o pavor que essa rodovia causa em qualquer condutor, em qualquer usuário da via, que até quando vai comprar passagem para ir de ônibus para a capital já fica apreensivo, né? Esse dizer aí, Deus te abençoe, vai com Deus, ele não é um clichê. É o coração da gente apertado mesmo, sem saber que a pessoa vai chegar no destino ou se a gente vai chegar no destino, né? É um trecho. E não sei por que alguém foi lá e apelidou essa rodovia do Rodovia da Morte. Não sei o que está acontecendo. A gente tem que mudar esse apelido, esse jargão, tentar chamar isso de Rodovia da Vida, quem sabe para trazer um pouquinho de melhor sorte para todos nós nessa rodovia. É trágico, é trágico, é trágico falar disso.